Música Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, nos convida a todos a oração, porque ela sabe que só através da oração alcançaremos graças. Só através da intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo alcançaremos graça em nossa vida. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve por nós, pecadores, seja o fim, glória, Espírito Santo e seu amor também. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. e para que acreditemos no Evangelho. Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Virgem Maria, nos convida a todos a oração, porque ela sabe que só através da oração alcançaremos graças, só através da intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder de esmagar a cabeça da serpente infernal e afugitar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Corvado diante de vós, venho pedir a vossa proteção hoje e cada dia da minha vida para que me venha na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso, depois, a graça da saúde, da paz, da alegria, da fé e da fé. Amém. 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 E que pela intercessão de Nossa Senhora possamos seguir cada vez mais firmes os passos do nosso verso. de Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e seja louvado. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, e nos ajude a rezar a Teu Filho Jesus. Espírito Santo, vinde sobre nós, ore em nós, ensina-nos a rezar. Ave, 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, e bendita o fruto do gosto entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, e bendita o fruto do gosto entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, Glória seja ao Pai, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Glória seja ao Pai, glória seja ao Fim, Glória ao Espírito Santo, Seu amor também, Ele é o nosso Deus, em pessoas que, Agora e sempre, sempre, amém Graças a Deus, Senhor, é convosco entre os homens e as mulheres Bendito é o fruto do nosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus A pese de maio na cova da iria dos céus aparece a Virgem Maria Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus A pese de maio na cova da iria dos céus aparece a Virgem Maria Glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também E lendo só Deus em pessoas três, a glória é sempre, sempre amém Primeiro Mistério Do primeiro mistério contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nosso nome e o nosso vosso reino Seja feita a nossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco A bendita sua esposa entre as mulheres O Senhor é de ter o todo o vosso reino de Jesus Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus E rogai por nós, pecadores Agora e maior E agora e maior Amém Glória seja o Pai, glória seja o Filho Glória seja o Santo e seu amor também E não só Deus em pessoas três Agora e sempre, sempre amém Segundo Mistério No segundo mistério contemplamos a flagelação Amém 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 No quinto mistério No quinto mistério Quando entramos Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Amém E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Amém 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 Bendito as suas mãos, as suas mulheres, e bendito o filho do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e na hora. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A glória e a glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas mãos, as suas mulheres, e bendito o filho do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas mãos, as suas mulheres, e bendito o filho do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas mãos, as suas mãos, e bendito o filho do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas mãos, as suas mãos, as suas mãos, e bendito o filho do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas mãos, as suas mulheres, e bendito o filho do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, quero convidar a todos para rezarmos juntos este texto. Padre 15º, Padre 15º, Padre 15º, Padre 15º, em amor a nós, Senhor e na hora de nossa morte. Por que a intercessão de suas mãos, a Deus, e bendito o filho do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas mãos, as suas mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, que de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas mãos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Deus convida seis meses ali, e os três pastorinhos o cumprem assim. De Fátima virgem o mundo correu, e a todos foi dado as graças do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas mãos, as suas mãos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória, seu pai, glória, 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 glória. Glória, seu cruce, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, sempre amém.